Então, meninas, chegou mais uma caixinha pra mim, ó, da Estúdio Festa, com mais uns acrílicos que eu tinha pedido. Olha, eu pedi mais nomezinho desse, com sapatinho, porque eu tinha pedido 35, que era pra botar nas... nos Kit Kat, aí eu vou usar na Nutella, e quebrou, um monte meu quebrou. Aí, quando é alguma coisa que é lisa, eu consigo utilizar uma base lisa, que aí eu colo uma parte, vem com a outra zinha, encaixa e cola. Que tava ali junto, com as outras coisas, e acabou quebrando. Aí, eu pedi mais um pouco, igual a quantidade dos que quebraram. O mesmo nome dela, sapatinho. Aí, pedi também umas estrelinhas pequenininhas. Acho que tem 10 aqui. E pedi essa frase, ó, tenham coragem, seja gentil. Aqui tem 3. Se eu não me engano, acho que tem 3. E pedi essa basezinha também de acrílico, ó, 3. É uma base de caixa, pra fazer caixa cenário. Ó. Ó, tá com película. Aqui é a base dela, aonde a gente vimca ela. A gente bota ela aqui. E essa frase, eu vou colar aqui, ó. Essa frase vai ficar aqui. E essas estrelinhas vão ser coladas aqui assim em volta. Tanto pequenininha, quanto maiorzinha que eu tenho. Ó. Tanto essa. Não como essa. Tanto essa grande, quanto essa pequenininha aqui. Nas caixas que eu já tenho ali, já pronta. E tava faltando só o fundo, ó. Depois eu passo pra vocês direitinho o valor, que agora eu não lembro. De cabeça. Mas ficou perfeito. E depois do pronto, ela vai ficar mais perfeita ainda. Gente, eu tô com uma dó de dar essas caixas cenário. Porque é a primeira vez assim que eu faço as caixas cenário. Eu fiz os personagens lá do luxo. Mas, na faixa do meu afilhado. Mas caixa cenário mesmo assim, grande. É a primeira vez que eu tô fazendo pra minha filha. E eu tô com uma pena. Essas estrelinhas aqui eu pedi na do sonhos, ó. E deixa eu aproveitar que tá aqui do lado, ó. Mostrar pra vocês a caixa cone, ó. Que eu já fiz. Ó. Ficou prontinha. O lacinho aqui. Ajeito ao lacinho. E eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a caixa mil. Que é o mesmo papel. Color Proust. Esse azulzinho clarinho. Fiz o recorte do molde. Aqui embaixo eu colei essa... Essa manaria aqui, azulzinha, também. Aqui na frente, eu cortei com o molde. Aquele papel da Tex que eu comprei, dourado. Colei esse aplique aqui. Aqui tá queimadinho, mas é porque tá com a película. Quando eu tiro... Na hora que corta, né. Aí queima o plástico e tal. Sai. Aí depois eu vou tirar a película. Aí colei aqui esses 15. Por quê? Porque eu tinha comprado 50 deles. Eu ia fazer 50 batatas, né. Só que... Diminuímos, né. As quantidades. Que o dinheiro foi acabado. Então, eu vou fazer só 10 batatas. E... Então, eu tô utilizando esses apliques também no... Nos personalizados. Eu nem vou utilizar na batata. Porque a batata eu fiz outra coisa. Então, eu colei o papel aqui dourado. Que eu só comprei um desse também. Então, esses papéis assim mais especiais. Eu tô usando pra fazer esses detalhes assim. Assim... Assim como eu fiz da caixa mil que eu cortei uma tirinha. Usei na beirinha. Então, eles são perfeitos pra utilizar assim. Pra dar um toquezinho. Então, eu botei aqui o papel dourado. Colei aqui as fruzinhas. Colei aqui aquela borboleta que eu também escolhi na caixa mil. Colei em vários lugares. Comprei bastante dela. O aplique. Falta tirar aí da película. E fiz esse laçozinho aqui bem bonitinho aqui em cima. Né. Com essa tagzinha. Com aquele chatãozinho que eu comprei no Mercado Livre. Essa tagzinha que eu comprei na caçula. Colei um fiozinho de strass. Ó. Só uma tirinha mesmo. Só pra dar um charmezinho. E ficou assim. Eu já recheiei ela. Ela tá bem cheinha. E depois eu mostro pra vocês. Quando eu fizer o vídeo. Dois personalizados. O que eu botei em cada um. E eu fiz doze unidades. Mesma quantidade que eu fiz do. Da caixa mil. Então tô aqui recheando já. Esse. Pra porta já. Exemplo. Botei duas balinhas só. Dessa douradinha. Só pra noivazinho. Porque ele é só pra dar um charmin na mesa mesmo. Só pra precisar. E também já tô. Já rechei as latas. Ó. As latas. Como é que ficou. E eu usei. Esse aplique. Mas. Ele assim não ia ficar muito legal. Eu tentei até botar ele em pé. Mas não ficou legal. Então eu fiz como. É. Personalizei tudo. E vou usar ele assim. Ó. Em pé. Na mesa. Ele em pézinho. Que aí vem realça legal. As borboletas. As latas. Ó. Já tão recheadinhas. E depois eu vou gravar o vídeo. Mostrando pra vocês. Cada um. Que eu coloquei. Vamos aqui. Com os doces. Como eu falo pra vocês. Eu já vou recheando. Pra ver o que que. O que eu tenho aqui. Se dá. Entendeu? E depois. E depois. Só o que eu preciso comprar. O que faltou. Eu também. Então. As caixinhas. Eu já coloco. Vamos lá.